Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, é o seguinte, então, vamos ver aqui a nossa parte agora, nessa aula, a parte de tabelas, construção de tabelas, que é um recurso muito utilizado dentro do Microsoft Word. Para essa parte de tabelas, deixa eu reduzir um pouco o zoom aqui, geralmente a tabela, ela ocupa muitas colunas, né? Então, eu já vou deitar, por isso que eu já estou aqui na folha, na guia layout, eu vou deitar a nossa página. Lembrando que eu posso vir aqui na guia layout, escolher a orientação, paisagem, né? Ou, se você quiser, simplesmente dois cliques aqui e colocar paisagem, né? Nós já vimos também esse recurso aqui, perfeito. Para inserir tabela é muito fácil, tá? Nós temos várias formas, vou mostrar aqui a mais simples. Aqui na guia inserir, insert, nós temos table. Olha só como é fácil por aqui, então, você pode clicar aqui e escolher, ó, o número de colunas. Então, para a direita aqui são as colunas e para baixo é o número de linhas. Então, nós temos um limite aqui, né, de 10 por 8, ok? Então, eu tenho um limite aqui, por exemplo, né, de 8 linhas e 10 colunas, nesse modo aqui. Então, veja que nem preciso clicar, você nem precisa clicar, basta que você arraste e você escolha, né? Então, digamos que eu quisesse realmente isso aqui, eu clico uma vez, prontinho, aqui está, então, a minha tabela pronta. O cursor já ficou piscando dentro da primeira célula. Deixa eu aumentar um pouquinho agora o zoom aqui. Cada uma dessas caixinhas aqui é chamado de célula. Então, você pode mover-se entre elas usando as setas do teclado, setinha para a esquerda, para a direita, para baixo. Por padrão, ela está alinhada à esquerda, né, porque aqui na nossa guia ROM ele está alinhado à esquerda. Só que assim, ó, cada célula você faz um trabalho diferente, tá? Nessa célula aqui, por exemplo, eu quero digitar no centro, você clica centro e digita, por exemplo, sei lá, nomes. Aqui vai ter o nome das pessoas, tá? Então, a Alice, aqui a Maria, aqui, por exemplo, Pedro. Então, veja que agora ele está alinhado à esquerda, porque por padrão ele vem alinhado à esquerda. Então, se você quiser toda centralizada, você precisa selecionar como texto, só que agora você não pode ir na frente aqui, ó. Se você vir na frente aqui, ele vai selecionar a linha toda, né, como nós já vimos naquela aula só de seleção. Você precisa clicar aqui dentro, selecionar desta maneira e colocar centralizado. Então, todos os valores destas células aqui vão estar, por exemplo, agora, né, ó, Marisa, por exemplo, a Júlia, vão estar agora, né, ó, Felipe, Isa. Ó, vão estar, por exemplo, centralizados. Nas demais células voltou a ficar alinhado à esquerda, tá? Cada célula é um campo diferente. Então, se você quiser, você pode selecionar aqui, você pode fazer essa marcação, como nós já vimos aqui, né, ou, ou se você quiser, como é uma célula, você pode selecionar ela e vir aqui, ó. Cor de fundo da célula, ó, que era o fundo vermelho da célula. Aí, logicamente, eu vou colocar uma fonte clara agora, né, fonte amarela, por exemplo, né, fonte branco, que é um padrão, negrito. Então, você pode fazer isso aqui, certo? Depois que você inseriu a sua tabela, você também pode modificar. Então, vindo aqui assim, ó, digamos que eu quisesse mais largo, digamos o segundo, que aqui chama, aqui é o endereço, endereço, tá? O meu cedile não funciona aqui. Mas, como nós já vimos, ficou vermelho, botão direito, ele deu a sugestão, endereço, certinho, ó. Aqui eu vou colocar, por exemplo, rua das camélias, vírgula 22, traço, bairro oriental, por exemplo, tá? Ah, mas ficou agora muito estreito. Então, você vem aqui e você, você alarga, ó, a largura da célula. Preciso largar um pouquinho mais essa aqui, depois essa aqui, né? Então, você pode brincar, porque digamos que aqui é o CEP, por exemplo, ó, né? O CEP não precisa ser tão largo, certo? Ó, 99, 500, traço, 000. Então, você pode ir brincando, né? Fazendo isso. Ó, preciso alargar um pouquinho mais essas aqui, pra depois, então, alargar esta aqui. Tá vendo, ó? Então, é normal que você tenha colunas mais estreitas e colunas um pouco mais largas, ok? A mesma coisa com a linha. Você pode pegar aqui assim e deixar essa linha mais alta. O que você não pode fazer é, digamos, que você selecionou esta célula. Se você selecionou esta célula e fazer isso aqui, ó, Ó, vejam que, ok? Então, fica muito fácil de entender, né? O que não pode acontecer é o seguinte, ó, vejam que se você tiver com uma célula selecionada e você aumentar, ele vai bagunçar. Ele só aumentou aquela célula, vejam? Então, você não pode trabalhar a largura das colunas das células com uma célula selecionada aqui. Ele só vai aumentar aquela célula, tá? Perfeito. Deixa eu apagar aqui, vou dar um Ctrl A de All e vou dar um Delete. Uma outra forma de você inserir tabela, então, como nós vimos aqui, você vem aqui, ó, Insert Tabela. Aqui você define manualmente, olha, eu quero que tenha sete colunas e quero que tenha, por exemplo, cinco linhas, tá? Ok? Então, ele inseriu da forma que você quer, certo? Então, uma outra forma, então, você pode, então, fazer por aqui. Aqui nós temos esse limite, né, de 10 por 8, mas aqui você escolhe quantos você quer, ok? Não quero mais, Ctrl A, Delete. Uma terceira forma, pessoal, é você desenhar a tabela, ó, Draw Table. Então, você desenha a partir de onde está piscando o cursor. Então, eu preciso respeitar a minha margem, né? Minha margem vem até aqui assim, ó. Ó, lembra, ó? Então, eu preciso respeitar. Então, digamos que eu quisesse que tivesse essa altura aqui. Aí eu solto. Primeiro desenho aí a caixa. E agora, ainda com esse Draw Table que apareceu aqui, né, esse lápis, eu vou desenhar as linhas. Ó, eu quero uma linha aqui, eu quero uma outra linha aqui. Digamos que agora eu quisesse uma linha mais alta. Então, você pode vir aqui, ó. Você pode desenhar da forma que você quiser. Isso que é legal. Então, você escolhe quantas linhas você precisa, né? E depois as colunas, ó. Então, digamos que agora eu quero a coluna. Então, eu quero uma coluna aqui. Basta que você desenhe, tá vendo? Ó, que barbada. Então, você vai desenhar a tabela. O legal desse formato aqui, ó, que você pode desenhar da forma que você quiser, ó. Ó, agora eu quero só aqui, por exemplo. Né, eu quero agora só aqui. Aqui eu não quero. Então, você pode trabalhar dessa maneira, ó. Tá vendo, ó. Você pode fazer uma tabela bem doida aí. Lembrando que cada caixinha é uma célula onde você pode... Onde ela vai receber informação de números de texto, né? Você pode... Você pode pegar aqui, você pode selecionar. Ó, deixa eu voltar aqui pra guia home. Né, você pode aqui, ó. Vamos dar um ESC pra tirar a tecla ESC pra tirar aquele lapisinho. Você pode selecionar a linha toda, pintar toda a linha com uma cor tal. Né? Ou simplesmente você pode pegar célula por célula aqui e trabalhar. Aqui ainda na guia, ó. Como nós temos uma tabela, podem ver que ele habilitou essa guia design. Né? Essa guia design ele trouxe especificamente pra tabelas, tá? Você pode selecionar ela inteira aqui, ó. E escolher um design aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu selecionar ela inteira de novo. Eu posso escolher aqui o modelo pronto de tabela, ó. Tá vendo? São os designs prontos, ó. Então eu posso deixar ela toda preta. Né? Você pode deixar ela toda laranjinha, toda vermelha, toda azul. Aqui já tem a cor do texto, vai ficar branco, ó. Ok? Você pode fazer tipo em formato de calendário. Ok? Então são modelos e tabelas já prontas, ó. Pra você trabalhar, né? Aqui, ó. Se você não quer perder tempo, né? Aqui já com borda colorida. Tá vendo, ó. São prontas. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra você aqui, ainda, nessa guia, aqui, ok? É o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui pra nossa guia de layout, que ele habilitou também. Nós temos então aqui, né? Então para ver as gridlines, então eu posso tirar. Então se eu não quiser ver as gridlines, eu tiro. Ó, então pode ver que ficou tipo invisível, né? Ficou sem as linhas, ok? Então nós vamos habilitar. O que a gente pode fazer, por exemplo, que é apagar. Como assim apagar? Eraser. Então, por exemplo, eu não quero essa linha aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Então eu apago. Digamos que depois de pronto, você não quer, você pode apagar uma determinada linha. Tá vendo, ó. Ó. Então você pode apagar essas duas aqui inteiras. Claro que você vai bagunçar a tua tabela inteira. Isso aqui é muito importante quando você quer realmente, né? Ah, eu não quero aquela linhazinha ali. Basta que você pegue a borracha. E você, então, faça da forma que você quiser. Ok? Pessoal, nossa aula tá ficando meio extensa. Vamos agora na próxima aula, nós vamos ver a parte de formatação de tabela e terminar de ver esses recursos básicos aqui, certinho? Então é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.